Olá, amigos do Iramutã. Estou recebendo essa visita ilustre aqui no nosso gabinete aqui em Brasília. O nosso querido prefeito Dedéu, que cuida tão bem aí do nosso município. E o prefeito Dedéu está aqui, indo de gabinete em gabinete, trabalhando para levar recursos aí para o nosso município do Iramutã. E eu aqui, pessoalmente, estou me deixando à sua disposição, Dedéu, para que você continue fazendo esse trabalho, que tem sido apoiado por todos nós indistintamente. Quer dizer, a bancada lhe ajuda. Você é um prefeito que é muito respeitado pela bancada e por isso você tem essa facilidade de transitar aqui. Quero dizer a você que conte comigo para que nessa reta final desse ano a gente ainda consiga aqueles recursos ainda que estão faltando aí para nós conseguirmos fazer com que o povo do Iramutã viva cada vez melhor. Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. E Dedéu, isso aqui é a sua casa. Isso aqui é a casa progressista. Conte sempre comigo, meu querido amigo. E dê um abraço em cada um daquele povo querido do Iramutã. Quero aqui agradecer, doutor Irã, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no seu gabinete, em Brasília, tendo o apoio do senhor, da sua equipe, para que nós possamos andar nos ministérios, com outros parlamentares de Roraima. O senhor tem sido um grande parceiro. E acima de tudo isso, eu acho que o senhor tem sido um pai para o Iramutã, pelas emendas, pelos trabalhos, pela parceria e acima de tudo pela amizade. Eu quero agradecer o senhor por essa imensa parceria que temos, essa imensa amizade que temos. E dizer para o povo de Iramutã que esse deputado tem sido um grande parceiro, um grande amigo. E acima de tudo, uma pessoa que tem ajudado muito o município de Iramutã com seus trabalhos, com as suas emendas. Muito obrigado, doutor. Estamos satisfeitos com isso. Parabéns é a você. E eu sempre digo para o Dedéu, você é progressista, mas o seu partido é o Iramutã. Defenda o Iramutã, Dedéu. Um grande abraço, querido.